Salve, salve produtor, Eduardo Giliato aqui, seja bem-vindo a mais uma aula, nessa aula aqui eu vou mostrar qual foi o processo que eu utilizei, essa aqui é a track de um aluno, o Felipe, do projeto One Hit Kill, e essa aqui é a versão que ele me mandou. Com alguns ajustes ela ficou assim. Eu achei que a versão original estava faltando abrir um pouco os elementos no estéreo, alguns timbres estavam meio ásperos, meio boxy, o baixo principalmente, o baixo deu bastante trabalho aqui. Então eu vou mostrar canal por canal tudo o que eu fiz aqui. Começando pelo kick, a primeira coisa que eu fiz foi um gain staging, já tinha feito, ajustei o volume de todo mundo. O kick é um ok até. Eu só quis abrir aqui nele um... deixa eu tirar isso aqui... um EQ, tirar um pouco... Dei uma sapecadinha aqui... Em um dos harmônicos aqui, acho que o segundo harmônico... Dei uma controlada nele com o compressor... Para ele ficar mais punch... Para ele ficar mais punch... Um ataque médio, release automático... E uma coisa interessante que eu fiz aqui, que pouca gente sabe fazer isso, pouca gente se dá conta... É que no FabFilter e em alguns outros compressores, a gente tem uma função de sidechain no compressor. Mas esse sidechain não é a compressão por sidechain. É claro que eu tenho aqui o meu sidechain e tal... Beleza, eu posso fazer a compressão por sidechain. Mas não é isso. É um sidechain do filtro. Como que funciona isso? Quando eu abro aqui e clico em Expert, aqui ele... Ah, ele está como sidechain também. No compressor do Logic também tem. Observe como que estava essa compressão antes. Você percebe como que os graves, eles desaparecem quando a gente coloca compressor? Isso é muito comum quando você coloca compressor no kick. Por isso que é muito perigoso, entre aspas, colocar compressor no kick. Você tem que se ligar nisso. Porque o compressor ele vai pegar aquilo que está lá no alto. As primeiras... Os picos que estão mais altos é o que ele vai pegar. E geralmente esses picos são das notas mais graves. São a parte... Correspondem a parte mais grave do sinal. E aí a gente... O que a gente faz quando você coloca compressor no baixo? Ele vai reduzir essa parte mais grave, o low end. E vai acabar evidenciando um pouco mais os agudos. Aí ele fica um kick fraquinho, mais punch, mais estridente. Desse jeito aqui. Então eu posso... Utilizar esse sidechain aqui... Para dizer para o meu compressor... Deixar quieto essa parte aqui. Não comprimir até 200 Hz, por exemplo. Assim ele não afeta o meu low end. Olha a diferença. Isso é uma dica, rapaz, que pouca gente sabe. Pouca gente sabe. Release auto. No automático. O ataque médio. O threshold. Tá dando aqui uns... 3db de redução de ganho. Sutil. O knee. É... Suave. Poderia ser esse aqui para ficar mais punch ainda. Maravilha. E o style aqui eu vou deixar no clean. Maravilha. Aí eu coloquei um outro neutro aqui. Acho que vou até tirar. Gostei mais sem. Eu tinha feito uma equalização dinâmica aqui. Tirando um pouquinho desses médio... Médio agudos aqui. 2K. Deu uma abafada. Vou deixar ele mais abertinho mesmo. Ok. Aqui, na verdade, eu tomei a... Tomei a liberdade de criar isso aqui. Eu peguei um kick e coloquei a grade dividida em 64. E fiz uma automação no filtro. Ficou assim, ó. Se você olhar o EQ aqui. Eu achei que ficou faltando. Ele fez esse... E aí eu fiz isso aqui. Se ele não quiser, ele deleta. E agora a parte mais complicada do negócio. Que é o baixo. Esse baixo... Ele tava assim. Tá parecendo um... Tá parecendo um motor. Motor de F1000. Fecha o e-mail aqui. Fecha o e-mail. Fecha o e-mail. Fecha o e-mail. Fecha o e-mail. Olha o LX aqui. Olha o LX, rapaz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A primeira coisa que eu senti necessidade de fazer nesse baixo aqui foi um sidechain. O Felipe, ele não gosta desse baixo cavalgado. Então, ele quer as quatro notas tocando ao mesmo tempo com a mesma intensidade. É uma estética dele, mas eu fiz assim porque eu senti a necessidade de fazer meio que um sidechain aqui. Vou deixar bastante preservado essa... Não vou deixar tão pumping assim, porque ele quer o negócio... As quatro notas tocando, mas... Só pra tirar um pouco da frente do baixo. Coloquei um compressor aqui. Com um sidechain, dá uma encaixadinha. Vou amassar pecada nesse ratio aqui. Vou deixar o bichão... Agora, ele tá com umas frequências... Muito esquisita, nos médios. Coloquei mais um compressor aqui, uma técnica de compressão em série. E aí... Que entra a grande questão. Coloquei esse EQ aqui, cortando... Brutalmente, frequências desse baixo. A diferença. Cortei muito os médios aqui, ele ficou até meio abafado. Mas já ficou melhor. Agora... Fiz um grupo de kick baixo. E coloquei esse compressor ZIP aqui. No grupo. No grupo, também coloquei um PROQ, tirando um pouco desses médios. E um MENI Marroquim. Uma ROCA. Abriu um pouquinho, pra dar um respiro. Um pouquinho de RAI. Isso aqui é como uma compressão multibanda. Como ele tava meio abafado. Abriu um pouquinho dos RAIs e RAIMINDS aqui. E esse outro MENI Marroca aqui... Eu utilizei o DBOXY. Porque eu achei que tava meio BOXY. Vamos lá. É, não tô 100% feliz ainda, mas... Hi-Hatzinho. Só ajustei o volume mesmo, não fiz nada. E o Snare. Tava extremamente baixo o sinal, não dava pra ouvir nada. Super baixo, né? A primeira coisa foi cortar todos esses graves aqui. Compressorzinho safado com sidechain. É, preciso controlar melhor esse release aqui, porque ele tá evidenciando muito... O tail, que é um reverb, né? Tchau. 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 Tá meio foda mixar isso aqui, porque o sinal tá muito baixo, tá muito apagado. Coloquei uns marroquinos aqui. Abrindo um pouco esses highs. Ai... Fiquei surdo agora. Um... Coloquei um Plate Reverb. Pra dar um pouco de abertura estéreo nesse snare Sutil, bem pouquinho E coloquei um elefaltu pra tirar um pouco desse tail dele Tirei um pouquinho do ataque também Pra encaixar melhor com o kick Só coloquei um reverb nesse crash-reverse aqui Ele tava assim E agora? Bem melhor Vamos dar uma equalizada nele Tá com uns... um pico sapequinha aqui que eu quero tirá-lo Diminui um pouquinho até E agora o hi-hat Basicamente nesse aqui eu não fiz nada Só ajustei o volume Baixão Provavelmente... eu não sei se ele tá com... Muito limiter Compressor Porque ele tá lá embaixo e o volume percebido dele tá lá no alto Tá menos 16 Por isso que ele não pode tentar estabelecer protocolos pras coisas Sabe? Ah, o baixo é menos 12 Não, não é menos 12 Depende de como ele tá Hi-hat E aí Offbeat Offbeat mono Eu poderia colocar um pouco de saturação aqui nele Cadê? 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 Native Instruments Vamos ver esse driver aqui Faz пят ideia isch Înºo ão 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 Nossa pecadinha, não vou mexer muito nos hi-hats Isso aqui, cadê? Tá tão baixinho, olha só, não dá nem pra ver Coisa do Ableton, quando exporta Eu soquei um limiter só pra aumentar o volume no bagulho mesmo Porque ele tava totalmente desaparecido E ele tava assim, ó Eu coloquei um trêmulo pra ele ficar de um lado pro outro Agora assim, ó Esse baixo O certo desse baixo seria voltar na síntese E trabalhar o envelope do filtro E vamos para as packs Essas packs aqui Baixinho também, apagado O que que eu fiz? Primeira coisa, eu soquei um limiter pra aumentar volume Coloquei um delayzão estéreo Tá com uma chiadeira também, alguns timbres, não sei Não sei de onde vem esse noise Esse é noise floor Ah, esse aqui não é Ficou mais estéreo, mais aberto Esse aqui eu nem sei o que que é Mas acho que eu recortei e fiz alguma coisa Não era nada Sei lá Esse outro aqui Fiz uma automação nele só E coloquei um reverb Olha como que ele tava Um kick, né Swing Abrindo E aí eu primeiro coloquei essa automação aqui Abrindo E coloquei um reverb Marroquino também Da Waves Automação também Tá, tá meio boom ainda esse baixo Kick bass tá meio abafado ainda Esse aqui eu só aumentei o volume E agora vem o synthizada Esse synth aqui Primeira coisa que eu fiz nele Foi Olha como ele tava antes Sintes bons Mas acho eles muito secos Fechadinhos no centro Precisa abrir nas laterais Então eu peguei um ecualizador Coloquei no modo mid side E abri o side aqui Um reverbão Olha a diferença É um pouco de delay A diferença Aqui é só Soquei volume Reverb E um boost no EQ Ainda mais uma ambiência Esses outros synths aqui Eita porra É o mesmo Ah sim Sim, sim, sim Já sei o que eu fiz aqui Eu dupliquei Esse canal de synths aqui Simplesmente dupliquei Vou até fazer um negócio aqui Cortar um pouco dos graves Aqui Mantive Os mesmos Plugins Mas coloquei um reverb Mas coloquei um reverb no máximo Aqui ó No dry, wet Wet no máximo Pra ele ficar só como uma ambiência Pra esses próprios caras aqui Olha como ele ficou Achei que tá faltando ambiência Nessa track Na verdade é o mesmo synth Que esse aqui E coloquei um compressor Com um sidechain Para esse canal aqui Assim um sai da frente do outro E vira uma ambiência E fiz mais uma coisa Desci quatro semitons Pra ficar uma ambiência mesmo Como se fosse um acorde Da hora essa técnica né Inventei agora Mais um lead aqui Esse lead tava com super É... Noise Tava com um ruído absurdo Não sei de onde Fechar os outros Não sei se você vai ouvir aí o noise Já coloquei logo um X noise Pra tirar esse noise Como ele tava torto Só de um lado Eu coloquei ele em mono E recriei o estéreo Com o estéreo spread Muita variação de volume Aqui Porque isso aqui É um chain Ele deve ter Gravado vários canais Em um Sei lá Aí eu coloquei um limiter Aqui pra dar uma regulada Uma normalizada Nesses volumes Esse aqui Mesma coisa EQ Tirando graves Um pouco de reverb E um limiter 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 Vou deixar aqui Um pouco de delay Replica Colocar um pouco de delay Assim que ele abrir Porém eu vou cortar bastante Deixar um delay Só nos highs Só nos highs Cortar o low Aqui bastante E um pouco de delay Para dar um pouco mais de preenchimento, ambiência Esse uplifterzinho aqui também A mesma coisa, ele estava muito baixinho Eu coloquei um limiter, reverb, saturação, o marroquino e o enigma Preset Motion Therapy Como ele era antes Acabava de repente E com os plugins Mais psicodélico E esse aqui, Atmos Obscuras Tinha quase nada Mais ou menos o mesmo processo Delay, Limiter, EQ Conheço esse sample Não lembro de onde, mas conheço E esse aqui é o vocalzinho Que ele estava fora do tempo Aqui eu dei uma acertada no tempo Coloquei um delay Coloquei um delay Que é aqui Vamos lá. Vamos lá. Como estava antes. Já dá para o gasto agora, hein? Achei que está mais equilibrado agora. Mais estéreo, mais ambiência, preenchimento. O kick menos agressivo, o baixo menos harsh, com mais dinâmica. Batera mais aberta. Isso aí. Espero que tenha servido para te trazer alguns insights. Tamo junto e até o próximo vídeo.